Qual que é a importância de ter um certificado de informática básica hoje na atualidade? Beleza, aqui é o Wesley Silva e hoje vamos falar sobre certificado de informática. Você precisa de um certificado sim ou não? É claro que sim, hoje as empresas sejam no serviço mais, na vaga mais simples que seja, eles precisam de pessoas capacitadas, pessoas que sabem utilizar o computador, o notebook ou o sistema que seja, porque hoje a base de tudo, né, nesse ano de nós estamos hoje, não sei que ano você vai estar vendo esse vídeo, mas é que 2019 é a informática, é o computador, é a internet, é os programas básicos, tudo roda em cima disso. Então, se você não tem, você está parado no tempo, desculpa eu te dizer isso, desculpa eu ser franco, mas eu estou aqui para te ajudar, então você está parado no tempo. Então, corra atrás de um curso de informática, se você não tem, corra atrás de cursos que tenham certificados, corra atrás de se capacitar e realmente aprender, faça o curso com maior dedicação, né, porque quando você ir para uma vaga, uma seletiva de vaga de emprego, eles vão, eles nem falam, porque já é uma coisa que a pessoa tem que ter, então às vezes você vai dar uma vaga de emprego, eles nem falam sobre o curso de informática, porque é uma coisa que eles já, tipo assim, tem que ter. Então, você tem que se capacitar e hoje é muito mais fácil, porque tem internet, antigamente você tinha que ir até a instituição de ensino, seja durante a semana ou usar o seu final de semana para ir até lá. Hoje não, você tem internet, você pode fazer de casa, pode acessar de qualquer computador da sua tia, se você não tem, do seu celular, smartphone, você pode fazer o curso e aprender e estar na frente, né, evoluindo sempre e sempre. Se você quer se especializar, se você tem vontade de abrir as portas, de crescer, eu vou deixar o link aqui embaixo com desconto para o nosso curso de informática básica e tem certificado, quando você termina o curso, você pode imprimir o certificado e é totalmente, vale em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo, seja aqui no YouTube ou no Facebook ou lá dentro da nossa plataforma de curso online, beleza? Fica com Deus!